fala beleza agora vamos mostrar esse relógio aqui da lince feminino preto vocês podem ver ele tem dois botões um aqui desse lado quando focar a luz e outro desse lado aqui desse lado aqui você verifica as horas ele tem os leds vermelhos e desse lado aqui é para configurar ele completa aí vocês verem que a inscrição dele original o vídeo é se você gostar se inscrever deixa um gostei valeu até o próximo